Eu sei que toda vez que eu falo aqui de política, os meus vídeos orçam de baixíssimo alcance de pouquíssimas visualizações, mas isso aqui vale a pena eu comentar. O senhor Lula, o Lula é um escolhido de Deus, apesar de tudo que sofreu, das humilhações de ser preso, inocente, de tudo que levou, de culpa que não tinha, ele é um escolhido de Deus. Segundo as minhas palavras? Não. Segundo a palavra de uma cantora, uma cantora. Eu vou te colocar o vídeo aqui para você e você vai ver que vexame é esse. Veja o vídeo aqui. Lula é de Deus. E o poder é de Deus. Presidente Lula, vem cá. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. E não, não importa, presidente, o que você sofreu, mas o que importa? O que importa hoje para você? Você sobreviveu. Eu quero comentar aqui, coisa pouca, coisa rápida. Como que alguém que se diz crente, evangélico, adoradora de Deus, tem coragem de prestar a um papelão desse? Diz que ama a Deus, diz que adora a Deus, mas está do lado do errado, está do lado do erro, do ladrão. Está do lado daquele que é a favor de interromper uma vida ainda no ventre. Aquele que é a favor da legalização de... Como é que uma igreja que se diz cristã, que se diz amar a Cristo, aceita colocar um verme desse dentro da igreja? Eu fico imaginando que essas pessoas que dizem amar a Deus, que dizem ser servo de Deus, mas ama ladrão, ama, defende, idolatra ladrão, aqueles que é contra a Bíblia. Vocês estão precisando conhecer o verdadeiro evangelho. Pastores esquerdistas, vocês são uma raça que não conhece a Bíblia, vocês precisam se converter. Porque isso não está certo não, gente. Eu não consigo imaginar alguém que diz, eu sou crente, eu vou morar no céu, eu sou salvo. E é defender alguém que defende a lei de interromper uma vida ainda no ventre. Eu não consigo, eu não consigo conceber isso aqui dentro da minha cachola. Vocês não são crentes, não. Vocês são uma raça mentirosa, hipócrita, porque aquilo que Deus não defende, vocês defende. Aquilo que Deus abomina, vocês batem palma e apoiam. Reveja os seus conselhos de crente e cantora, vai se converter infeliz. Tu está endemoniada falando de Deus, vai se converter.